Música Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do NT Sul. As principais notícias de Cachoeira do Sul e do Estado Gaúcho no ar a partir de agora. Diário Oficial Eletrônico volta à pauta da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Vereador Itamar Luz vai apresentar o projeto no Legislativo e indicar também para a Prefeitura. Porque vocês sabem o quanto a nossa Prefeitura também gasta com publicidade? Mais de meio milhão por ano. Delegado é preso, acusado de financiar organização criminosa no Rio Grande do Sul. Secretário da Segurança Pública do Estado inaugura centro de triagem para presos e diz que o governo não tem condições de construir um hotel cinco estrelas para detentos. Grupo pretende investir três milhões de reais em Cachoeira do Sul na construção de um cemitério privado. E a gente conversa hoje com o secretário de Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul, Nilton Fortes. É a partir de agora no NT Sul. E a gente abre o NT Sul desta terça-feira com uma história no mínimo curiosa. A Brigada Militar de Cachoeira do Sul recebeu ontem uma chamada curiosa. No bairro Habitar Brasil, moradores cercaram a casa de um jovem conhecido pelo apelido de Gui. É que o jovem havia arrombado duas residências e furtado objetos. Tudo o que ele esperava era a chegada da polícia, já que os vizinhos estavam irritados. De acordo com os militares, quando chegaram ao local e fizeram contato com o Gui, que estava coado no interior da residência, questionaram o jovem a respeito das acusações. Ele assumiu o furto e entregou os eletrodomésticos. O governador José Ivo Sartori anunciou ontem, em Porto Alegre, a quitação de dívidas do Estado com hospitais. Foi feito o repasse total de R$ 76 milhões a 167 hospitais que prestam atendimento pelo SUS. Os 49 hospitais restantes, que têm os maiores valores a receber, cerca de R$ 200 milhões, vão ser pagos por meio de uma linha de crédito do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados sem Fins Lucrativos. Então eu tenho certeza que a quitação hoje vai dar um fôlego, não resolve todos os problemas, mas com certeza vai melhorar o serviço na saúde, vão ser fundamentais e importantes para a vida das pessoas e vai melhorar também o serviço de outras áreas. O caminho da mudança, minha gente, é longo. Estamos trabalhando e tentando construir um novo Rio Grande, um Estado mais moderno, mais sustentável e com serviços eficientes para os 11 milhões de gaúchos e gaúchas. Hoje para nós é um dia importante, estamos anunciando a quitação da dívida com os nossos hospitais cilantrópicos, diga-se de passagem, essa é uma dívida não da produção de serviços, a produção de serviços os hospitais têm recebido rigorosamente em dia, hoje nós estamos quitando alguns meses que nós não conseguimos repassar os incentivos estaduais, que são recursos adicionais que o Estado repassa para qualificar o atendimento. A nossa dívida com os hospitais, computando já o mês de janeiro, que já venceu, era de 276 milhões de reais. 76 milhões, nós repassamos a 176 hospitais. São hospitais que tinham uma dívida menor do que 800 mil reais. somando a alguns hospitais, um bom número de hospitais, dos quais nós não tínhamos nenhuma dívida por decisão judicial, estão recebendo rigorosamente em dia, isso compõe 85% dos hospitais, então desde o final do mês de janeiro, estão com as suas dívidas quitadas. Nós estamos aqui fazendo um anúncio do FUNAFIR, FUNAFIR, que vai atender 49 hospitais que tinham uma dívida maior, acima de 800 mil reais. Esses 49 hospitais receberão, através de uma linha de crédito, FUNAFIR, fundo de amparo às instituições filantrópicas, mais 200 milhões de reais. O Banrisul, essa informação é de sexta-feira. Já analisou, porque foi, nós iniciamos o processo na segunda passada, alguns hospitais já entraram com a documentação, e na sexta-feira o Banrisul informava que quase a metade dos hospitais já tiveram as suas propostas analisadas, avaliadas e aprovadas, o que significa que esses hospitais poderão receber nas próximas 48 horas o recurso do FUNAFIR. Os demais, a velocidade vai ser imposta pelos próprios hospitais. Quanto mais cedo os hospitais levarem a documentação nas agências do Banrisul, mais cedo poderão receber os recursos do FUNAFIR. E lembrando que você de casa pode interagir com a gente aqui no NTSU, participar ao vivo, deixar o seu comentário em facebook.com.br TV Cachoeira, onde a gente tem a transmissão ao vivo. Você, portanto, assiste na televisão, assiste diretamente no Facebook ou no nosso site, novotempo.com.br NTSU. Morreu na madrugada desta terça-feira o coronel da reserva do Exército, Léo Edson Schwalbe, de 67 anos. Ele foi vítima de roubo de veículo na segunda-feira, na zona leste de Porto Alegre. O homem foi baleado na cabeça e no abdômen, mesmo sem esboçar reação. A vítima estava em uma oficina da rua Padre Caldas, no bairro Partenon, esperando o conserto da caminhonete, quando quatro pessoas em um Fiesta Cinza se aproximaram. O veículo foi encontrado pela Brigada Militar, na rua Bom Princípio, no bairro Jardim Carvalho, por volta das 9 horas da noite. O coronel foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro e passou por cirurgias, mas acabou morrendo por volta das 4 horas da madrugada de hoje. E nós vamos agora ao Giro de Notícias. O terceiro lote do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, contemplou mais três ruas em Cachoeira do Sul, que começam a ser asfaltadas hoje. As ruas que receberão as melhorias são Rua Larico Ribeiro, no trecho entre as ruas Ana Francisca e Olímpia de Paula. Rua Ana Francisca, trecho entre as ruas Alarico Ribeiro e Barão de Viamão. Rua Barão de Viamão, trecho entre as ruas Ana Francisca e Marcelo Gama. Ao todo, são R$ 2,9 milhões de investimento nessa terceira etapa do PAC. Apenas 57 das 190 vagas oferecidas pela UFSM para cinco cursos na primeira chamada foram preenchidas no processo seletivo do SISU 2017. As 133 vagas remanescentes deverão ser preenchidas na chamada oral, que vai ser realizada dia 3 de março, das duas e meia da tarde até as quatro, no campus da Universidade, junto ao Colégio Totem, em Cachoeira do Sul. As informações sobre o procedimento de chamada oral podem ser encontradas em nosso site novotempo.com.ntsul Mais de 3 mil agricultores familiares do Vale do Rio Pardo e de outras regiões do Rio Grande do Sul estão reunidos em Santa Cruz do Sul para protestar ao longo desta terça-feira contra a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Eles estão reunidos na Rua Galvão Costa, em frente ao pórtico do Parque da Oktoberfest. Os manifestantes protestam contra os critérios previstos para a aposentadoria rural. Após discursos que aconteceram em frente ao parque, os agricultores seguem encaminhada pela Galvão Costa até a esquina com a Marechal Floriano, no Monumento ao Imigrante, onde fica a sede do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, o Sinditabaco. De lá, os manifestantes continuam a caminhada pela Marechal Deodoro, com destino à sede da agência do INSS. A manifestação deve terminar perto das 4 horas da tarde. A expectativa é que o protesto não atrapalhe o funcionamento da agência do INSS na cidade. E a Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul encerra nesta semana a ação no bairro Santa Helena e segue com o cronograma de mutirões nos bairros, indo para o Ponche Verde. Ações emergenciais, no entanto, seguem sendo realizadas pela Secretaria, que agora conta com o material da recém-reativada Serraria do Patronato. Thelma Tomás conversa com o secretário Kleber Cardoso e traz mais informações. Secretário, quais são os cronogramas a serem cumpridos pela Secretaria de Obras nas próximas semanas? Bom, devido ao tempo, os últimos dias aí, com o tempo chuvoso, prejudica um pouco o trabalho da Secretaria. A gente vem com trabalho no mutirão no Santa Helena, trabalhando forte lá. A previsão era de término até sexta-feira passada, mas com as chuvas dos últimos dias atrasou. Então, provavelmente, a gente vai torcer que essa semana não chova para, até sexta-feira da semana, a gente procurar finalizar o trabalho de patrulhamento, encascalhamento. Algumas coisas ainda permanecem, como o trabalho de canalização e infraestrutura de saneamento, que demora um pouco mais, mas assim que finalizar o patrulhamento e encascalhamento das ruas, a gente já passa para o bairro Ponche Verde. A estratégia dos mutirões, adotada pela Secretaria de Obras, vem motivada pela diversidade de demandas que precisam ser atendidas nos bairros de Cachoeira do Sul. Desde o patrulhamento das vias, em sua maior parte não asfaltadas, até a iluminação, outra queixa recorrente entre os munícipes. O mutirão reúne os servidores em várias frentes e atua durante um período fechado em cada um dos locais da cidade, atendendo ao máximo de solicitações possível. É um pacotinho completo, se eu posso usar esse termo, porque é de tudo um pouco. Tem as ruas com infraestrutura prejudicada, que há algum tempo já não tinha o patrulhamento necessário, encascalhamento, porque também não adianta ir lá e só fazer o patrulhamento. Tem que largar pedra, tem que largar o cascalho. A canalização, ou seja, a infraestrutura pluvial, tu vai nos bairros onde não tem rua calçada, também não tem a canalização devida e boca de lobo. Então a gente está procurando fazer esse processo de canalização e boca de lobo também. Iluminação, a gente tem feito a revisão do bairro. Claro que chegou alguma coisa de material só na sexta-feira passada, então a gente vinha trabalhando sem material, sem lâmpada. Então a hora agora, quarta-feira dessa semana, chega o nosso material, a gente já vai começar a colocação de iluminação onde não tem. Então esse trabalho de infraestrutura, todos os bairros estão ruins e a gente vem realizando o trabalho por bairros, porque daí fica mais tranquilo de ser executado e a eficiência é melhor. Mas eu gostaria de relembrar que mesmo nós trabalhando no Santa Helena, por exemplo, agora, ou um bairro por vez, a gente continua com equipes emergenciais. Então hoje, nós estamos com a equipe no bairro Vila Nova, hoje de manhã eu estive no bairro Fátima, um trabalho muito grande está sendo feito no Quinta da Boa Vista, de drenagem e canalização pluvial. Aí nos últimos 20 dias a gente já canalizou mais de 300 metros, isso dá mais de três quadras de canalização, onde não tinha, existia um alagamento muito grande na Manoel Pinto da Mota, se eu não me engano o nome da rua, e a gente está fazendo esse serviço. Então aqui eu já te citei três ou quatro bairros que a gente está trabalhando paralelamente ao mutirão. Teve uma situação emergencial, foi atendida aí, que era o caso da Ana, estava isolada lá para ganhar nenê, também foi uma... São casos pontuais, assim, que estão sendo atendidos pela secretaria, afora o cumprimento do cronograma dos mutirões? Com certeza, a gente tem procurado deixar a imprensa sabendo desse nosso trabalho, a gente procura mandar fotos do antes e do depois. Esse caso do pontilhão ali do Santo Antônio é um problema que já vinha há bastante tempo, há anos, na verdade, nós assumimos em janeiro, já ficamos sabendo do problema, e agora a gente conseguiu executar, porque não é tão rápido e fácil quanto as pessoas imaginam. Então a gente já tinha isso no cronograma, para a realização, nós faltávamos algumas pessoas qualificadas para esse tipo de trabalho, porque não é qualquer funcionário, não tem como pegar um funcionário que opera uma reta escavadeira e botar ele fazer um pontilhão, tem que ser alguém específico para isso. Então a gente montou essa equipe e já conseguimos fazer esse trabalho no Santo Antônio. Essa semana, essa mesma equipe já está entrando aqui no Bom Retiro, para fazer um trabalho também no Bom Retiro e no Barcelos, que estão aguardando há bastante tempo. No Bom Retiro eram duas pontes com problemas, uma, na outra ocasião que eu fui secretário de obras, em 2015, eu consegui resolver o problema, a ponte foi toda reformada, está em ótimo estado. A outra, infelizmente, está em fase de ser interditada, de tão ruim que ela está, por falta de manutenção dos últimos anos. Então essa equipe vai ser fundamental, esses servidores específicos para esse trabalho, o Matheus e a sua equipe, porque precisa dar uma atenção para esse tipo de situação de trabalho e de serviço. Outra coisa, o material que tu perguntaste, na deficiência que a gente tem desse tipo de material, de madeira, para fazer, ou os pontilhões, ou até mesmo as casas populares para a Secretaria de Ação Social, por isso, semana passada, na sexta-feira, a gente anunciou a retomada, o retorno da serraria lá do patronato, que é justamente para nos dar esse material, essa matéria-prima para a gente poder executar esse trabalho. E começa a funcionar, de fato, a serraria de novo, quando o secretário? Olha, a ideia, o que tinha de maquinário aqui nas obras, a gente já transportou para lá, a equipe já está montada, a tendência essa semana já está em funcionamento. E garante, então, muitos recursos para... Matéria-prima para que a gente possa executar esse tipo de trabalho tão importante. E por causa da superlotação de presídios e até mesmo de delegacias, o Centro de Triagem para Presos Provisórios em Porto Alegre começou a operar ontem com apenas duas celas e capacidade para dez detentos. Duas pessoas já foram transferidas para o prédio. A visita guiada das autoridades durou cerca de 20 minutos, mas a imprensa não teve acesso às dependências do prédio. Apesar de ter sido inaugurado, o centro ainda passa por obras de acabamento nas demais celas. A previsão de conclusão é para depois do carnaval, com previsão de cerca de 80 vagas. O secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Cesar Schirmer, diz que o governo não tem condições de construir um hotel cinco estrelas para detentos. E a terça-feira é mais um dia de calor no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver agora como fica o tempo em Cachoeira do Sul e em todo o estado. Terça-feira quente, com aumento de nuvens pela manhã em Cachoeira do Sul e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A mínima ficou em 22 graus e a máxima deve chegar a 30. Na quarta, sol com algumas nuvens e pode ter pancadas rápidas de chuva. Temperatura mínima 25 graus e máxima 32. A quinta-feira será mais um dia de sol entre nuvens com chance de chuva. Mínima 23 graus e máxima 30. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente persiste sobre o estado gaúcho nesta terça-feira e mais um dia de calor intenso em diversas regiões. As máximas devem ultrapassar 35 graus em muitas regiões. Devido ao calor intenso, nuvens pesadas se formam e devem trazer chuva localizada à tarde e à noite. Vamos ver as temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 37 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, também 33 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 31 graus. No litoral sul, Pelotas e Rio Grande, 30 graus. Agora, meio-dia e 17, pelo horário de Brasília. Lembrando que você de casa pode participar com a gente, facebook.com.br tvcachoeira. Na volta do intervalo, a gente já traz aqui participações que você vai mandando aí o seu retorno para a gente. Bom, depois do intervalo, aqui no NTSUL, delegado é preso acusado de financiar a organização criminosa no Rio Grande do Sul. Diário Oficial Eletrônico volta a pauta na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O vereador Itamar Luz vai reapresentar o projeto no Legislativo e indicar também para a Prefeitura. Porque vocês sabem o quanto a nossa Prefeitura também gasta com publicidade? Mais de meio milhão por ano. Já já tem o comentário de Júlio Mafuz sobre o novo ensino médio. E ainda, Grupo pretende investir 3 milhões de reais em Cachoeira do Sul na construção de um cemitério privado. A gente conta os detalhes já já depois do intervalo. O NTSUL já está de volta e a gente destaca as participações dos telespectadores com a gente aqui em facebook.com.br tv Cachoeira. Se você ainda não mandou o seu recadinho, não fez aí o seu comentário sobre os assuntos do dia, passe lá. Facebook.com.br tv Cachoeira, onde a gente troca ali informações, você sugere a sua pauta, faz os seus comentários também e a gente aí constrói um jornalismo cada vez mais cidadão, mais participativo também aqui na TV Novo Tempo, na TV Cachoeira. Bom, com a gente o Antônio Adroaldo Dias da Silva, desejando aí uma ótima tarde a todos. A Vera Leal, dando parabéns também à TV. Amo essa cidade, diz ela, passei boa parte da minha infância aí. Obrigado, Vera. Samuel Freitas também comentando sobre a entrevista do Kleber Cardoso agora há pouco, dizendo que o Kleber, que é de Pantano Grande, está fazendo um grande trabalho aqui na cidade de Cachoeira do Sul. O Emanuel Cabral também está com a gente. Um abraço, Emanuel. Obrigado também pela participação. Já já a gente tem mais participações aqui, vamos destacando as suas mensagens. O delegado Omar Abud e o comissário aposentado Luiz Armindo de Melo Gonçalves foram presos hoje pela manhã em Porto Alegre. Eles são alvos de uma operação deflagrada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A ofensiva, chamada de financiador, investiga crimes de lavagem de dinheiro, quebra de sigilo funcional e organização criminosa. De acordo com as investigações, Omar Abud e o comissário aposentado Luiz Melo Gonçalves financiavam grupos criminosos que praticavam roubos de carga, receptação e estelionatos. Em contrapartida, os investigados recebiam parte dos lucros da atividade criminosa. Foi apurada a lavagem de R$ 1,1 milhão. De acordo com o delegado Emerson Wendt, que coordena a operação, o papel do delegado era de elo nessa organização. Financiava e controlava o sistema de proteção ao grupo criminoso. Nós vamos falar agora de política nacional. Recentemente, o presidente Michel Temer sancionou o novo ensino médio. E a grande pergunta que fica na cabeça de todos é o que esperar dessa nova proposta? Esse é o tema do comentário de Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. A reforma aprovada por Temer tem tudo para ser um grande fracasso e tornar ainda mais deficiente a formação dos jovens brasileiros. Olhando rapidamente, ela parece ser boa. Aumenta a carga horária de ensino, incentiva o ensino técnico e dá a possibilidade do jovem escolher entre cinco áreas para terminar os seus estudos. Mas pense sobre uma outra ótica. O aluno do ensino médio estará se formando com apenas um quinto do conhecimento que é dado hoje, que já não é bom e que provavelmente continuará não sendo bom. Mas, as escolas não estarão obrigadas a oferecer as cinco áreas, nem as escolas públicas e muito menos as escolas privadas. Ou seja, a escolha acabará sendo relativa para mais de 90% dos alunos. Apenas quem tem muito dinheiro poderá ter esta oportunidade. Os demais terão que terminar seus estudos na área que a escola quiser. O aumento da carga horária praticamente inviabilizará o ensino noturno, pois não existirão dias letivos suficientes para o cumprimento da mesa. Ou seja, a proposta, teoricamente, não é ruim, mas é inexequível na prática. Ainda mais com a PEC de corte de gastos no Brasil e na maioria dos estados. O que ela irá gerar é um aprofundamento no déficit educacional e uma distância ainda maior entre os alunos das escolas públicas ante aqueles alunos de escolas privadas. Aliás, até nas privadas esse forço aumentará, porque existirão escolas que poderão atender todas as demandas e outras que não. Enfim, como tudo no Brasil, esta reforma está dissociada da teoria e da prática. Não adianta propormos medidas que depois não teremos condições de cumprir. Ainda mais na educação. Falei e assino embaixo. E ontem à noite, na Câmara de Vereadores, aqui em Cachoeira do Sul, um dos assuntos de destaque foi o pronunciamento do vereador do PSDB, Itamar Luz. Ele afirmou que no mês de março vai reapresentar o projeto para a implantação do diário eletrônico na Câmara. Ele também deve indicar a mesma medida ao Executivo, que gasta cerca de meio milhão de reais por ano com publicidade. Veja o que disse o vereador. Vocês sabiam que a nossa Câmara gasta em torno de 40 mil reais em publicações e um jornal impresso que vende apenas 5 a 6 unidades aqui em Cachoeira do Sul? 40 mil reais anual. 40 mil reais. O que daria para fazer com esse dinheiro, pessoal? Mas, pasmem, estou enviando o seu presidente. A partir de março, março, eu trago aqui o projeto novamente do Diário Oficial Eletrônico. E vocês sabem, nós estamos passando uma situação, uma crise financeira muito grande. e eu quero que vocês, vereadores, me ajudem. É uma economia para o município, em prol da população. Estarei reapresentando novamente o Diário Oficial Eletrônico da Câmara de Vereadores. E estarei também indicando ao senhor prefeito, Sérgio Gnath, o Diário Oficial da Prefeitura. Porque vocês sabem o quanto a nossa prefeitura também gasta com publicidade? Mais de meio milhão por ano. Depois do pronunciamento do vereador Itamar, alguns dos seus colegas na Câmara de Vereadores também já se manifestaram favoravelmente a este projeto. Que já foi apresentado em outros mandatos na legislatura passada. Teve grande repercussão. Por fim, terminou não saindo do papel. Literalmente, continuando com a publicação nos jornais, evidentemente, impressos. Mas é um assunto que deve ser discutido especialmente depois que o governo do Estado também está terminando com a Corag, terminando com o Diário Impresso. E aqui em Cachoeira do Sul, inclusive, houve ampla difusão desta ideia também por parte do empresariado, apoiando a medida do governador José Evo Sartori. Espera-se que também haja coerência em apoiar este projeto assim que ele seja apresentado na Câmara de Vereadores. Em primeiro momento, valendo apenas para o Legislativo. Mas posteriormente, quem sabe, essa medida possa valer também para a Prefeitura, que vai dar um alívio ao Caixa. sendo que hoje todo mundo tem acesso à internet. Especialmente quem quer participar de uma concorrência pública, de uma licitação, certamente vai buscar a informação na internet. Bom, Cachoeira do Sul vive há algum tempo problema com o espaço em cemitério. Um empreendimento privado, com investimento inicial de cerca de 3 milhões de reais, deve amenizar a situação. O Memorial da Paz Eterna agora só aguarda a liberação de licença ambiental para iniciar a construção, que também é um novo conceito de cemitério. Paxec Brasil. Este é o nome da empresa oriunda de Caxias do Sul, que está investindo em Cachoeira do Sul com o projeto de construção de um novo cemitério. É uma proposta totalmente inovadora, uma proposta nova, que nós vamos conhecer a partir de agora, através do Marcos, que é um dos administradores desta empresa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lina. Que ideia é essa? Qual é o projeto, a essência principal deste novo cemitério, que deve ser instalado aqui em Cachoeira do Sul? Bom, se trata de um empreendimento particular, privado, e trazendo para Cachoeira do Sul o que tem de mais moderno em termos de cemitérios no Brasil. Na verdade, as principais cidades do país, muitas delas já dispõem de empreendimentos de suporte. E, quando a gente fala em cemitério, normalmente vem a referência ao que a gente conhece de cemitério, cemitérios que estão na mente das pessoas quando a gente pronuncia a palavra cemitério. E o nosso empreendimento é completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar quando se fala em cemitério. É um empreendimento em gavetas, todas em gavetas, acima do solo, portanto, e acompanhado de uma tecnologia da mais avançada em relação a tratamento de gases da decomposição, dos líquidos da decomposição, trazendo, então, o processo para o mais natural possível, uma vez que a decomposição é feita num processo aeróbico, com a presença de oxigênio, portanto, é uma decomposição rápida que acontece em um ano. E traz também, para dentro do empreendimento em si, todo um conceito de qualidade para visitação futura, especialmente, nós trabalhamos com a ideia de que os cemitérios são fontes de história para as famílias. Os historiadores, quando falam sobre uma cidade, eles visitam os cemitérios e vão conhecer os nomes das pessoas que estão lá sepultadas. Aqui em Cachoeira do Sul mesmo, Marcos, nós temos cemitérios que servem como pontos de referência histórica, que contam a história de muitos personagens de Cachoeira do Sul, mas, pelo que tu me disseste, antes da gente começar a entrevista, existe a preocupação com o memorial de cada pessoa que estiver ali, enterrada, que os restos mortais estiverem ali, vai ter uma história, vai ter um memorial para que, contando um pouco dessa pessoa, é isso? É verdade. Na verdade, é um conjunto de coisas, por exemplo, quando a gente fala em visitar um cemitério, quando as pessoas têm na mente, vou visitar um cemitério, a primeira coisa que acontece é uma referência a respeito de medo de segurança. Vão roubar o quê? Já roubaram o quê? limpeza, acessibilidade aos túmulos, manutenção, enfim, dos cemitérios. E o nosso empreendimento traz todo um conceito de convidar as famílias a irem visitar seus entes queridos que estão sepultados no cemitério. Por exemplo, nós vamos ter um paisagismo dentro do empreendimento que foi projetado especialmente para criar um ambiente gostoso, agradável, para as pessoas trazerem seus netos, seus filhos, para visitarem seus familiares que já faleceram. Então, nós tratamos de projetar lá dentro um paisagismo que traz plantas aromatizadas, que traz, que atrai borboletas e passarinhos, tem uma queda d'água, tem espelhos d'água, então essa queda d'água tem o objetivo de quebrar o silêncio do local para tornar um pouco menos triste, mais agradável, mais trazer lembranças positivas. E junto com tudo isso, as pessoas quando vão ao cemitério, normalmente o que acontece, você está passando lá por um sepultamento por exemplo de alguém conhecido nesses cemitérios convencionais que eu me refiro, ou aqui tem uma pessoa que era meu colega de aula, essa pessoa trabalhou com meus pais, a história flui, naturalmente a história flui. Então, nós sabendo disso e querendo que a história flua melhor, nós, além da questão de trazer um ambiente agradável para que as famílias sigam indo aos cemitérios visitando seus falecidos, seus entes queridos, nós vamos ter um equipamento de autoatendimento que é um memorial, por isso o nome Memorial da Paz Eterna, onde as famílias que quiserem poderão contar a história do familiar sepultado ali. Então, nesse terminal de atendimento, a pessoa chega tudo por touch, por toque. Você chega lá, bota a letra H, então vai aparecer Hilton, não sei o quê, e aí vai estar lá duas opções, localizar a gaveta e ver a história. Se você clicar em localizar a gaveta, abre um mapa dizendo onde é que a pessoa está sepultada, para facilitar a identificação de onde é que a pessoa está sepultada. Se ele clicar em ver a história e o familiar quis contar a história, vai abrir ali toda uma história contada através de um funcionário nosso que vai estar editando essas histórias com o apoio dos familiares, onde pode constar fotos, o que a pessoa fez, onde é que o colégio ele estudou, quem eram os colegas dele, o que é o esporte que ele praticava, qual a participação que ela teve na comunidade, linkando nomes da sociedade, da comunidade com aquela pessoa falecida ali. Com isso, você vai traçar a história da pessoa. Então, não é um simples obituário, é realmente contar a história daquela família. Outra pergunta, Marcos, esse empreendimento já está com a área adquirida lá na volta da charqueada, 3.500 espaços, tu me disseste que vai ser o disponibilizado ao público. Com tudo isso, vai ser acessível a todas as camadas sociais, a todos os padrões sociais? Como é que é a questão financeira? Como é que é? Olha, com certeza, nós temos planos de oferta ao mercado que vai atingir todas as camadas sociais. Eu não tenho como dispor qual é o valor, qual é o plano que nós estamos finalizando isso e vai depender muito do nosso custo de construção, efetivamente, que está sendo iniciada da orçamentação nos próximos dias. Mas, assim, em Santa Cruz, que é o nosso modelo, vamos dizer assim, que nós trouxemos para cá, existe, todas as camadas sociais estão presentes lá. E vai ser bastante acessível, sim. Se comparado com o custo de outras gavetas aqui e dos túmulos, enfim, com certeza é bem mais acessível do que vocês conhecem em relação à aquisição de túmulos aqui. Qual a situação da licença ambiental e quando começa efetivamente a construção desse novo cemitério? Nós ingressamos com o projeto arquitetônico da prefeitura fazem pouco mais que duas semanas. Está em análise. A licença ambiental também está em análise. Já existe uma licença no nosso aprendimento que é muito, que é igual, praticamente, na Estrela do Sul. Então, isso facilita, vamos dizer assim, a tomada de decisão do meio ambiente local e realmente não existe nada mais moderno do que isso no Brasil. Então, a gente acredita que vai haver uma aprovação com uma certa agilidade disso. Eu não posso dizer porque não depende da gente, mas uma vez que isso está aprovado, em um ou dois meses a gente deverá iniciar a obra com um cronograma de aproximadamente 15 meses de execução. Marcos, antes de finalizarmos, mais uma perguntinha à questão de cremação. Muitas pessoas se perguntam neste momento, vai ser ofertado esse serviço? No nosso cemitério, no Memorial da Paz Eterna, nós prevemos uma, nós vamos construir um espaço para que ali dentro opere um forno de cremação e uma empresa especializada em cremação. A Paxet Brasil, ela não opera a cremação, ela só administra o cemitério em si. Mas existem diversas empresas no Estado que já operam cremação e que podem fazer uma parceria conosco logo adiante para operar a cremação dentro do nosso empreendimento mesmo. Nós temos, apesar disso, ou além disso, nós temos dentro do nosso empreendimento um columbário. O que é o columbário? É uma sala que vão ter lá 180 espaços para depósito das urnas, das cinzas, de uma cremação. Possivelmente, a gente vai estar, antes de inaugurar, talvez já noticiando uma parceria que a gente vai atrás de uma empresa que vai efetivamente oferecer cremação aqui também. Marcos, obrigado pela tua participação conosco no Anintesul. Sucesso no empreendimento. Um empreendimento mais do que necessário em Cachoeira do Sul porque sabe-se que há muito tempo os cemitérios locais já não dão conta e há necessidade, sim, de um novo ou de novos cemitérios em Cachoeira do Sul. Este, ainda este ano, é a previsão. Obrigado, Lena. Tomara que esse empreendimento auxilie a reduzir esse problema que Cachoeira do Sul vivencia. Bom, antes aqui do nosso intervalo, algumas rápidas participações em facebook.com barra tv cachoeira onde você participa, interage, manda sua mensagem, dá o seu recado, você nos ouve e se faz ouvir também participando com a gente aqui no NTSul. O João Marion Freitas também está assistindo com a gente, interagindo, mandando seu recadinho. Obrigado, João. A Maria Kiefer já mandando seu recado também para a Secretaria de Obras, já que a gente ouviu agora há pouco o secretário e vice-prefeito Kleber Cardoso, que a gente vai transmitir aí à Secretaria o seu recado. Viu, Maria? Obrigado pela participação. Tem outras participações mais aqui ainda através do nosso facebook, facebook.com barra tv cachoeira. Deixa eu encontrar aqui rapidamente o Richardle, Richardle Gonçalves está com a gente. Obrigado, Richardle. Uma ótima tarde para você. O Atos Borba Simão também com a gente dizendo parabéns, tv cachoeira, nosso orgulho. Obrigado, Atos. Tudo de bom para você. Nelson Azevedo, também vereador aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado pela participação. Bom, o NTSUL faz mais uma rápida pausa. Enquanto isso, você pode interagir com a gente através das redes sociais. facebook.com barra tv cachoeira. Mande seu recadinho, sua sugestão de reportagem ou a sua opinião sobre os principais fatos do dia. Em instantes, nós vamos conversar com o secretário de Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul, Nilton Fortes. É logo depois do intervalo. O NTSUL já está de volta e a gente fala agora sobre a proteção social oferecida pelo município de Cachoeira do Sul aos seus cidadãos através da Secretaria de Trabalho e Ação Social. Conversamos ontem aqui no estúdio do NTSUL com o novo secretário da STAS, Nilton Fortes. A gente conversa agora com o secretário de Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul, Nilton Fortes. Nilton, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente no NTSUL. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês, tentando de alguma forma prestar alguns esclarecimentos daquilo que a nossa secretaria vem desenvolvendo nesses 45 dias. Quando a gente fala de assistência social, de repente, pode até que haja uma confusão com a questão de assistencialismo, né? E muitas vezes a gente também recebe aqui, mesmo na TV, outros colegas de emissoras de rádio, de jornais aqui também relatam isso, pessoas que pedem doações e tudo mais. O papel da secretaria não é necessariamente doar nada para ninguém. De repente, presta esse auxílio também em alguns momentos. Mas aí também, como você estava explorando nesse começo, há uma gama de serviços e de uma maneira acessível a todos, né? Que a secretaria presta. Exatamente. Nós começamos no centro de referência de assistência social que é os CRAS, que nós temos hoje dois, em atividade um, ainda na Noêmia, né? Que nós vamos trocar para Tibirissá, está sendo concluído lá o prédio, ao lado da Supercresce. Vai ficar muito bom, muito fácil o acesso, com melhores condições para desenvolver o trabalho. O outro é aqui, na Moron, o CRAS do Frota, que também está sendo mudado. A mudança está sendo feita agora até 15 de março, já deve estar na esquina da Conde com a Liberato, à frente do supermercado, para também ali fazer um trabalho bem melhor, né? Para essa população. E nós também temos o CREAS. o CREAS é o centro regional especializado em assistência social que já trata mais dessas pessoas que já foram, já sofreram algum dano, abuso, né? Crianças, mulheres, pessoas em situação de rua, que nós também tratamos com oficinas, com a presença da assistência social acompanhando na família, quando tem família, né? Esse é um trabalho muito bem feito pelas assistências sociais, muito bem feito pelos psicólogos e pelos educadores. Nós temos monitores, temos educadores, temos professor de educação física também, que desenvolve atividades com os idosos, com as crianças, com jovens, adolescentes. Há um trabalho muito grande feito nessas áreas. E que nós precisamos divulgar mais. E esse é um momento importante, né? de poder, pela televisão, dizer à nossa população que a Estásio está trabalhando, né? E muito para fazer uma ação bem, bem forte nessas áreas. Nós queremos, no final de tudo, dando essa estrutura que eu já falei, essa estrutura aí, para que possamos fazer um trabalho maior e melhor para a nossa população. Ok. Enquanto a gente se preparava aqui para a entrevista, o Nilton me falava de um problema que a Prefeitura precisa enfrentar, que a Secretaria precisa enfrentar, que é a população em situação de rua, moradores de rua, né? E a gente vê, isso é um problema, não diria nem recente, na maioria das cidades brasileiras, Porto Alegre, por exemplo, a gente vê também uma crescente nessa questão, muitas pessoas ali embaixo de viadutos, talvez até na situação de drogadição também. Como é que está isso aqui em Cachoeira? O que a Secretaria pretende fazer nesse sentido? Todas as cidades que estão crescendo, cresce o número de pessoas em situação de rua. Nós podemos ver, as grandes metrópoles são assim. Nós aqui, quando entramos, chegamos até a Secretaria, já tinha um trabalho feito e se fazendo um trabalho no CREAS com essa população. Eles vão e usam do serviço ali com alimentação, com trabalho com as psicólogas e com assistência social. Eles têm também onde dormir, no albergue. E esse trabalho estava sendo feito, está sendo feito ainda com algumas atividades. O que nós pensamos em criar, junto a isso, a CREAS também, é um comitê onde esteja a saúde, porque a maioria deles também usa o CAPES. Precisam da saúde, precisam da educação. E isso nós temos que fazer. Nós estamos recriando, porque já existia um comitê para que nós pudéssemos estudar sobre isso, visitar outras cidades e ir em busca de informações daquilo que é feito em outras cidades que deram certo, que deram um resultado melhor do que nós estamos alcançando aqui. Nós temos alguns desses, em situação de rua, que não usam o serviço do CREAS, que apenas vêm na praça, nas duas praças e eles ficam ali durante o dia todo até a noite e voltam para casa. Eles têm em casa. Nós tentamos e foi feito o cadastro de cada um deles e a busca de saber qual o motivo. Há uma resistência muito grande deles, há uma condução na vida deles diferente daquilo que nós imaginamos. Nós precisamos ter um estudo bem feito de como nós vamos chegar até eles de uma forma eficaz para que a gente consiga, a secretaria consiga fazer um trabalho mais forte, mais eficaz, que tenha um resultado melhor. Bom, vamos falar também sobre a questão de trabalho, já que faz parte da pasta também, e citar uma questão recente, interessante, que é a reativação da marcenaria do patronato, que já existiu no passado, havia ali um trabalho bastante forte e de um tempo para cá isso estava parado e agora vai ser retomado. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse trabalho para o município, quem vai trabalhar, como vai funcionar a secretária. Esse é um desejo do governo, um desejo do prefeito Gnath e do vice Kleber e um sonho da diretora da secretaria da Anne Frey que já foi secretária. Ela sonhava com isso aí porque na época em que ela foi secretária funcionava lá na plenitude, né? E quando chegamos lá fomos ver que não estava mais funcionando há bastante tempo. Então nós estamos levando as máquinas para lá de novo que estavam aqui na Secretaria de Obras montando a questão da parte elétrica e verificando as condições humanas, as pessoas que nós precisamos. Aquelas pessoas que trabalhavam naquele tempo elas já estão a idade avançada, então elas estão com dificuldade de conduzir isso aí os que não estão aposentados. eram servidores públicos. É, eram servidores públicos. Então nós estamos montando isso aí, conversando, fazendo uma parceria porque a serraria já funciona com a Secretaria do Interior bem, falta marcenaria para nós, para a Secretaria de Trabalho e Ação Social e a Secretaria de Obras. Nós estamos fazendo uma parceria, Secretaria de Obras, Secretaria de Trabalho e Ação Social e a Secretaria do Interior para que se possa produzir lá o material necessário para a construção das casas emergenciais porque senão a Prefeitura tem que comprar e comprar exige dinheiro, exige tempo, pessoas precisam urgentemente da sua casa e a resposta da Secretaria não é tão rápida porque exige licitação, todo um trâmite legal que demora no mínimo três meses, tendo lá nós podemos responder melhor a essa necessidade da população. É isso que nós estamos fazendo, trabalhando nesse sentido de ter uma marcenaria em condições para que nós possamos rapidamente ter o material necessário para a construção dessas casas emergenciais. Tem uma previsão ou ainda não? Não dá para chutar uma data? É, esperamos que até metade do mês de março, até o final do mês de março ela esteja já em pleno funcionamento. Aí já as coisas começando a funcionar melhor para as secretarias e a gente poder atender melhor também. Claro. Bom, eu vou tocar aqui no assunto com o secretário Newton Fortes que tem a ver com o fundo municipal do idoso, o asilo aqui de Cachoeira do Sul, o principal deles, tocado ali pelo Chulipa Miller que teve toda uma questão no ano passado em relação a poder se habilitar para buscar as verbas. Toda a cidade acompanhou essa questão, uma discussão muito grande ali com a prefeitura como se fosse perseguição ou não, enfim, como que está secretário essa questão embora não haja uma interferência direta da secretaria nesse assunto, uma vez que as entidades se cadastram, isso é uma tarefa do Conselho Municipal do Idoso, como que está essa questão e com o asilo Nossa Senhora Midianer especialmente? Isso no primeiro momento uma decisão do governo de que a gente tomasse conhecimento do que tinha acontecido para se poder fazer alguma coisa nesse sentido para que o asilo recebesse de novo as verbas que foram interrompidas por perder a parceria ou perder o convênio que tinha tanto no Conselho de Assistência Social como no Comai. Isso está sendo providenciado, tem um parecer da jurídica feito pela diretora Juliane dizendo que pode ser encaminhado desde que eles fizessem um documento dizendo que estariam se preparando para adequar o asilo, o prédio, as condições necessárias e eles fizeram isso aí e estão encaminhando a documentação tanto para o Comas como para o Comai para de novo se credenciar e voltar a ter o convênio com a Prefeitura com o sistema todo e poder trabalhar melhor com melhores condições porque presta um grande serviço o Chulipa é uma pessoa que trabalha gratuitamente faz um grande trabalho e nós vemos isso aí enxergamos isso aí e queremos fazer o melhor para que isso aconteça o mais rápido possível. Os conselhos estão todos de férias agora a partir de março começa a atividade deles e aí o credenciamento é em março das entidades todas elas o recredenciamento é anual isso aí então eles estão providenciando a documentação para esse ano de 2017 ser bem diferente. Literalmente como se diz que o ano só começa depois do carnaval então na verdade é isso mesmo passa aí as festividades e aí os conselhos retomam as suas atividades também, não é secretário? A maioria dos presidentes estão de férias nesse período e aproveitam para esticar até março e março começar até porque as atividades das entidades começam em março nesse período elas dão férias todas elas ou quase todas elas dão férias nessas atividades dos cursos das oficinas porque tem muitas que fazem convênio tanto no Comai como no Comas. Ok Bom, a gente já precisa aqui fechar o nosso bate-papo secretário alguma coisa que o senhor queira colocar a mais? Eu queria agradecer a oportunidade dizer que me sinto honrado em estar aqui com vocês poder prestar alguns esclarecimentos e dizer que a secretaria está de portas abertas à comunidade para que possam procurar conversar que lá vão ser bem atendidos tem lá profissionais que querem atender bem a população a comunidade para que a comunidade saiba o que está acontecendo na secretaria isso que nós precisamos fazer transparência na nossa ação uma gestão que busca se organizar de forma estrutural primeiro para depois a gente avançar em outras questões a secretaria está trabalhando nesse momento na sua estruturação Ok certamente o senhor vai voltar aqui outras vezes a gente tenta buscar sempre informações para que você de casa possa ficar bem informado o secretário comentou sobre essa questão que às vezes a população vê mais aquilo que aparece que são as obras enfim a mudança no interior ou a saúde mas nem por isso a secretaria é menos importante pelo contrário tem um papel importantíssimo para que haja enfim a questão de toda a ação social que precisa ser coordenada por essa paz secretário então mais uma vez muito obrigado Obrigado Conversamos com Nilton Fortes secretário de trabalho e ação social de Cachoeira do Sul Se você de casa quiser rever esta entrevista com o secretário Nilton Fortes você pode acessar já já facebook.com barra tv Cachoeira e por falar no facebook ainda mais participações por aqui a Luciana e também o Anderson Carvalho dizendo que gostam muito das reportagens dos conteúdos muito obrigado pela participação e uma última informação aqui já estamos finalizando do nosso NTSUL o ex-ministro Alexandre Moraes está sendo sabatinado pela comissão de constituição e justiça do senado isso é necessário para que ele possa ser definitivamente aprovado pelo senado também para que possa ser empossado no supremo tribunal federal já que recebeu indicação do presidente Temer a base aliada tenta encurtar as perguntas para que o mais breve possível possa encerrar aí portanto essa sabatina Luiz Edson Fachin que foi o último indicado teve aí 12 horas de sabatina nessa sessão isso não tem tanto tempo assim não é? Bom, todas essas informações esse que é provavelmente o assunto mais importante do dia no país você vai conferir a partir das 7 horas da noite no Jornal da Novo Tempo e o NTSUL desta terça-feira fica por aqui outras informações portanto logo mais às 7 horas no Jornal da Novo Tempo ou no nosso site novotempo.com barra NTSUL uma ótima tarde para você até amanhã tchau 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 Tchau